Olá a vocês que assistem ao meu canal, bem-vindo ao canal César de Oliveira com mais um vídeo aí para vocês hoje eu quero ensinar como trocar o retentor do volante de embreagem do Corsa 99 estou trocando a embreagem, então vou trocar esse retentor preventivamente para não haver vazamento, como estou trocando a embreagem nova, achei melhor trocar esse retentor para não haver perigo de ter vazamento de óleo, como ele já é velho e acabar estragando a embreagem perde a garantia também, então vou mostrar para vocês, o retentor que eu comprei é esse aqui da marca Sabor, como vocês podem ver aí tem a numeração, é do Corsa 99 1.6 esse retentor aqui ó, como vocês podem ver, paguei R$ 47,00 e a gente vai ver como remover vi muitas pessoas removendo também, vou tentar remover com a chave de fenda né, o pessoal fala aqui com a chave de fenda você consegue remover normal, então vou colocar aqui e fazer, colocar ele aqui e fazer uma alavanca assim ó, fazendo para fora aqui ó, não pode bater para não machucar né, para não ter vazamento, nem colocar a chave por dentro da borracha aqui ó, para marcar o eixo aqui e aí vai ter problema no retentor, tem que ser por aqui no meio dá uma batidinha aqui para pegar bem aqui no meio, que ali tá pegando na borracha ó, já tá vindo ó, já tá vindo um pouco ó lá veja que ele já tá saindo lá a mão tá um pouco na frente aí já tá vindo aqui ó, já saiu aqui então agora eu vou pegar o outro retentor novo, aqui não vai ter vazamento porque o cart fica para baixei se tiver algum engotejamento vou preparar um pano aqui, bem fácil de trocar então é melhor trocar preventivamente vou remover aqui ó, vou dar uma limpeza para lubrificar o outro, vou pegar um pouco de óleo por isso que eu deixei o pano aqui porque ele vaza um pouquinho a hora que tira dali vou pausar um pouquinho só para mim pegar o óleo então pessoal aqui vamos dar uma limpadinha né aqui em volta passar uma estopa aqui para tirar não deixa cair pedaço para dentro, limpar bem em volta para a gente montar aqui tem umas marquinhas que quando foram montar alguma coisa andaram batendo tem umas marquinhas de martelo aqui ó bem no assentamento do disco isso aí eu vou verificar depois então pessoal limpei aqui ó, tirei uma rebarba que tinha aqui que na hora de colocar o retentor outra pessoa que foi trocar de outra vez acabou batendo com o martelo aqui ó e pegou aqui e machucou isso aqui vai dar mau assentamento no volante aí eu tive que lixar para zerar assim uma lixinha aqui tirei essa rebarba que machucou então vamos lá para o procedimento de troca agora vamos pegar o retentor novo aqui a mesma marca sabó é a mesma marca que estava a outra né aqui sabó é original da montadora também essa marca aí aqui a gente vai ter que montar ele com bastante cuidado para não machucar a parte de dentro aqui é que ele é encaixado assim a parte da lata para dentro se não se você machucar aqui ou deixar ele virar aqui quando colocar é aí você vai ter problema eu vou passar óleo nele para ele deslizar mais fácil passar óleo do próprio motor só que é um óleo novo que eu estou usando passar óleo nele inteiro é para ele escorregar mais fácil lá se não tomar cuidado e colocar com jeito na hora de colocar é e deixar virar esse anel aqui ó ele ainda ele tem que entrar retinho óleo opa agora sim deixa eu passar o papel mais uma vez para ter a certeza que eu vou bater ele reto tem que bater ele reto senão ele não entra certinho não tem nenhum problema não tem nenhum problema e vamos lá até mesmo depois de encaixado você pode passar o papelzinho assim caramba tem que tomar cuidado por isso que eu estou batendo com o outro lado então tá quase lá como é a minha primeira vez que eu estou trocando então estou batendo com cuidado tá zerando já tá zerando já é que ele está bem justo né ele entra com bastante pressão tampa pouca um mant Bosco achan mas quatro ap duas Vamos lá. Prontinho. Zerado. Aí já trocadinho agora. Certinho. Mas é isso aí. Se inscreve no canal. Deixa o gostei aí se você gostou. Que depois vamos montar o volante. Um abraço a todos. Então pessoal. Agora vamos montar o volante. Olha como é esse volante. Deixa eu ver se pega a numeração aqui. Para vocês verem. Aqui tem.